Música Isso daqui é semifinal Não tem pra onde eles correm Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você chegou até a semi agora Não vai se esconder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai sair em Pará Vai sair em Pará Celeste Pará Celeste Pará Pum, 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 pum Pá, já Então que comece a semifinal Pena que você não passa daqui É como o reino celestial Você vê a porta, tenta entrar Mas pena aqui, não tem a chave Por isso agora você vai tentar ser campeão Mas hoje vai ficando quase Ei, Peter do Musão Mas agora eu mato você com o rap Eu já pulei com a traca Eu já ouvei o costrek E como um cabronco Cê sabe, nós pesado Tirando uma vida agora nessa semifinal Tu foi eliminado Eu não fui eliminado Cê tem essa chance, mas vai desperdiçar É por isso que nesse momento o Peter tá pronto pra retrucar Realmente meu colega agora nesse momento eu vou lhe explicar Você falou sobre celestial, não apaga o teu brilho Eu que luto pra brilhar E isso que muda Sabe, meus versos eles são promissores Até que antes eu entrava pagando pra entrar Quero entrar só pelos bastidores Subir no palco Sabe por quê? Esse é receio Entra pela porta dos bastidores Quem no busão sempre subiu pela porta do meio Eu não alocoago a sua estrela Contra mim você já treme Porque eu vivo rumo estrelato E ninguém é um jogo de videogame Mas eu era só um filva Que a estrela não brilha Até virar a maior constelação da minha família Vamo assim, vamo assim, vamo assim Vamo assim, vamo assim, vamo assim Freestyling Aí ó Seguindo a mesma tese do primeiro verso Acho que você ainda não compreendeu Cada um tem um universo interno Pro meu brilhar não tem que apagar o teu E realmente cê brilhou A sua família começou a brilhar também Só que meu amigo eu mereço brilhar E não mereço menos que ninguém Você não merece mano menos que ninguém Ninguém merece menos do que o outro Mano essa frase eu entendo bem Por isso agora você já perdeu? Sobre estrela você me entendeu? Porque se você perde é culpa das estrelas E as estrelas te chamarão É, as estrelas te chamaram E por isso que agora é louca Realmente as estrelas te chamaram E quem não era estrela agora assim deu outras E por isso que aprende Meu colega eu vou lhe explicar Você tá perdendo tanto no brilho Que do nada ele irá te chegar Frequei, diria, na vez, vazia Eu não vou com as outras Pois eu não sou três marias Sobre estrela é melhor cê vê-la Que é muita treta A batalha com o espaço Você é um programa da Globo Caceta e Planeta Caceta e Planeta, planeta que volta do zero igual a manambulosa É, tinha parado num buraco negro Mas já comecei nessa prosa Eu não sou programa de televisão Agora sabem que já me convém De tanto rima aí pra assistação Vou me chamar para rimá-la também E palmas 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 Primeiro round, sede de família Vamos lá pro Rádio de Rima Segunda semifinal, barulho que engolou todas as rimas de Tubarão Barulho que engolou todas as rimas de Peter e do Buzê Jurados em 3, 2, 1 Tubarão, 1 a 0, 7, família mais nada está perdido porque tudo que vai Faltar! Fá fraco, tio, tudo que vai Faltar! 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 Vem geral com a mão pra cima Boaante! Boaante! Bate esse cara na leste Bate esse cara na leste Aí vaiってる! Bate esse cara na leste É, a credidura é essa tese de brilho, só que com certeza, sinceramente, não é só isso que conduz o meu trilho É porque eu escuto com a mal, e por isso que aprendi pra lembrar Que a gente merece uma luz, porque o brilho ainda dá pra ofuscar E disso eu não mereço, o meu interesse é tentativa E por isso quando eu tento, eu acerto, a ideia é expulsiva Mesmo quando eu erro, eu aprendo com o erro, por isso não encerro Esse cara não entende porque que eu guerreio, é por isso que eu afasto no meio Do que a mal eu também lembro de uma frase Pra alguém tá no topo, alguém teve que sustentar a base Você lembra? Então façamos assim Hoje eu vou para o proleta no topo, fazendo um beat pra mim É tipo no sol, você não é bom, por isso agora você não evolui Eu te mando pra outra dimensão, porque eu sou o cabal que fez o camui E na dieta você já aprendeu, você tá ligado, você já me propõe É o cabal que fez o camu, porque ganhar você é feijão com arroz Ganha feijão com arroz, beleza, mas quando falta, como é que vai ganhar? Como quem levanta da cama com a barriga roncando, mais do que rango de carro a correr lá Sabe o que que aconteceu? Eu parei de roncar porque não tava sonhando Comecei a correr pregando Todo mundo já teve a barriga roncando A minha já roncou mais alto do que um eu te amo Eu já ouvi essa doer minha vida E até na minha casa eu consegui com a vila mudar minha vida Eu mudei a minha vida, também mudei a minha rota para eu correr Novamente eu falo que errei, mas agora com o erro eu pude aprender A minha barriga roncou mais do que eu quando eu estava descansando Por isso que eu rimei mais alto que qualquer um que tava rimando Mais alto, mais volume não é o nível Então você pede pra você achar incrível Eu já tive a barriga roncando De tanto ela roncar só para quando tiver o carro do ano O carro do ano pra mim não é nada Sabe que agora é sabe eu te quebro O carro do ano não vai alcançar correria das pernas do século Sabe o que eu aprendi? Esse aqui é o momento Quem corre de verdade é atleta além do tempo É, eu sou consciente Então eu vou pensar mais diferente Eu tava na escuridão Veja o presente O tubarão pensando Anos luz na sua frente Vamo lá hein, por ano de ripa Barulho Quem gostou das rimas de Peter do Buzão Diferentemente Barulho Pra quem gostou das rimas de Tubarão Virados em 3, 2, 1 Tubarão para a grande filha Mais, mais, muito barulho para Peter do Buzão